Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou um super fã da boa música do Brasil. É isso mesmo, e eu estou aqui com mais uma super dupla. Já tivemos aqui uma portuguesa e um brasileiro. Hoje vamos ter aqui um português e uma brasileira. Roberta de Sá e António Zambujo. Eu penso que já reagia a António Zambujo a fazer dueto com outra pessoa. Eu penso que com Nemato Grosso, isso mesmo. E hoje vou aqui trazê-lo com Roberta Sá. Roberta Sá, eu não conheço. A música chama-se Eu Já Não Sei. Foi muito pedido aí nos comentários, desde que eu reagi à outra dupla de cantores, um brasileiro e uma portuguesa. É isso mesmo, galera. Agora você, como um bom brasileiro, vai se inscrever no canal, vai deixar aí o seu like e vai deixar aí uma sugestão. É isso mesmo, galera. Por favor, levem estes pedidos a sério. de todas as pessoas que vocês seguem, porque é muito importante vocês deixarem o like e deixarem aí também uma sugestão, um comentário. Nem que não seja uma sugestão, mas um comentário, qualquer coisa. Para o YouTube entender que há aqui uma certa troca de ideias e continuar a recomendar os vídeos. É isso mesmo, galera. E, claro, se você quiser ser um apoiante do canal, é simplesmente clicar no botãozinho Aderir, depois de se inscrever no canal, Aderir, escolher um plano e ficar aí membro, membro ou apoiante do canal. E eu desde já quero agradecer ao senhor jovem, ao jovem Geraldo Neto, que foi o último inscrito. Já somos sete, meus amigos. Já somos sete. Muito obrigado a Geraldo Neto. Do fundo do coração, um grande abraço. Tudo bom para si e para a sua família. Muito, muito obrigado. Ajuda muito a ter aqui uma caixa postal para poder receber, então, aí a minha camiseta do Ibis e muito mais. Já não falo no quero-quero, porque vem sempre alguém encher-me o saco por causa do quero-quero. Ok? Então é isso, galera. Bora lá para a música. Vamos, então, conhecer Roberta Sá e António Isabujo com música Eu Já Não Sei. Bora! Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar Sofre melhor As mágoas que o peito sinta Meus amigos, vamos ser muito, muito sinceros. Eu já há muito, muito tempo que eu não encontrava um jovem português que fizesse música de qualidade e que cantasse tão bem. Eu gosto muito de António Isabujo Além de não conhecer muito da sua obra Conhecer o mais popular O que passa aí na rádio Mas sempre muito bom Muito profissional Muito bom cantor E muito bom músico É de louvar Porque há muito, muito tempo Que eu não ouvia nada de jeito Qual que jeito tivesse Nas rádios portuguesas Pelo menos Made in Portugal Feito aqui no país Quando te vejo E em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tenho vontade De te dizer Frente a frente Quanta saudade Há do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei De te dizer eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal que voz, que voz angelical que coisa tão boa duas ou três palavras para já eu ficar rendido aqui a Roberta Sá e a Roberta Sá e a este guitarrista que aliás eu tirei este vídeo do canal dele o jovem que está a tocar aí o violão e a Amando e a Amando Costa qualquer coisa assim você passe pelo canal dele também e é muito, muito da hora muito bom aliás o nome dele vai ficar aí no título deste vídeo no título do vídeo aí e é muito bom o género a forma como ele toca a guitarra é muito, muito gostosa muito boa mesmo dê um olhar e veja vamos lá continuar a ouvir eu estou até bastante bastante agradado porque assim a voz de António Zambuja é muito bom e aqui o Roberta Sá com uma voz angelical muito, muito da hora também quem por um ponto final na minha paixão ardente eu já não sei porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor as mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonho sigo teus passos sinto o desejo de me lançar nos teus braços tenho vontade de lhe dizer frente a frente quanta saudade a do teu amor ausente num louco anseio lembrando que já chorei se te amo se te amo ou se te odeio eu já não sei eu já não sei sorrir como então sorria quando em lindos sonhos via a tua adorada imagem eu já não sei se devo ou não devo a crer-te pois quero às vezes esquecer-te quero mas não tenho coragem quando te vejo e em sonho sigo teus passos sinto o desejo de me lançar nos teus braços tenho vontade de lhe dizer frente a frente quanta saudade a do teu amor ausente meus amigos esta música é uma doçura diga aí nos comentários é ou não é você já conhecia esta dupla já conhecia esta música é muito bom eu há muito tempo não ouvi a música tão boa como temos aqui passado ultimamente aqui no canal é demais espera aí pela sua por mais sugestões pelas suas sugestões aí de música assim brilhante como esta muito muito bom é bom que estejam aqui jovens a cantar embora a outra música a outra dupla já tivesse aquela música 10 anos mas é assim é bom que tenhamos aqui jovens a cantar com muito bom gosto musical pelo menos é isso assim que eu entendo eu gosto muito deste género de música não é fado não é não é é música é música popular muito bem feita num louco anseio lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio eu já não sei num louco anseio lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio eu já não sei meus amigos e o vídeo de hoje foi este que maravilha que loucura de música eu gostei bastante musicazinha calma mas de muito bom gosto muito bem feita muitos parabéns a estes dois jovens músicos que maravilha é isso galera espero que você tenha gostado espero que você deixe aquele like como eu lhe pedi que se inscreva no canal e que faça tudo aquilo que eu lhe pedi anteriormente e claro se torne membro assim como o senhor Geraldo Neto esse jovem que se tornou membro o último a entrar aqui para a lista seja você já o próximo também a tornar-se aqui membro e apoiar o canal para nós termos aqui uma caixa postal para receber muitos presentes é isso mesmo galera espero que você tenha gostado fica já aqui marcado o encontro para o próximo vídeo que é já 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 não sei quando e até já bye Tchau, tchau.